Ela joga todo seu charme quando alguma coisa quer Ficar ligeiro amigo é perigosa essa mulher Ela joga todo seu charme quando alguma coisa quer Ficar ligeiro amigo é perigosa essa mulher Atraente, sedutora, usa a inteligência Entra na sua mente, vira sua cabeça É o fim você perdeu pros encantos dessa moça Virou a marionete, agora ela que manda Iguais a você, ela comanda quem quiser Já falei, vou repetir, é perigosa essa mulher Iguais a você, ela comanda quem quiser Já falei, vou repetir, é perigosa essa mulher Ela joga todo seu charme quando alguma coisa quer Ficar ligeiro amigo é perigosa essa mulher Ela joga todo seu charme quando alguma coisa quer Ficar ligeiro amigo é perigosa essa mulher Entrou no seu caminho, vai ser a próxima vítima Tá pego, viciou no seu veneno de vadia Atriz profissional, sua vida é uma novela Na interpretação, o Oscar vai pra ela Rostinho de boneca, assume que não é santa Te faz de gato e sapato, enjoou a fila Ela joga todo seu charme quando alguma coisa quer Ficar ligeiro amigo é perigosa essa mulher Ela joga todo seu charme quando alguma coisa quer Ficar ligeiro amigo é perigosa essa mulher Ficar ligeiro amigo é perigosa essa mulher Obrigado.